As minhas sinceras desculpas, rappers e MC's A culpa é do Dalins Cê dói demais, man Cê pro Lovango Benguela Cabina Luana Moxique Cê pra Angola Isso, dói Quando Cristo Rei abre mais os braços Já estou no Lovango Lendário tipo Mano de Bangu Mama Corsa, essa vibe é nossa Muitos imitaram, mas não igualaram Eu sou poeta tipo Alta Lara Musicalmente revolucionário Chega Vara O beat é do forte E acredita meu irmão Estamos cada vez mais fortes Boss, esse rap zomba, essa é a voz da bola Vocês não nos aguentam mesmo na reforma Isso é mais um hit Sincrovisão e cérebro Vamos a isso Dói, isso, dói 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 Toca de midas, cá no que eu falo, bro Tu não vás aonde vou, campeão de battle show Cá ninguém é igual ao flow, de frente, yo O oposto total, desses rappers que não sabem o que é ser original A vibe do Dalin se dói, like do velho dói Eu e o Luqueni juntos é forte, isso dói Eu que estou rei a dançar com a quianda Isso não é de panda, mas rebenta com a panda És camarão, nigga, foja a onda Ou simplesmente ceda a esse rap, sombra Aprendam conosco, o flow ainda é fresco Isso é mais que hip hop, isso é pro povo Que tens braços esticados, já parecem polvos O que me diz isso, isso dói Eu não vejo mais, isso dói, isso dói, isso dói Isso dói, isso dói, isso dói É nóis, é nóis, é nóis Isso dói, isso, 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 isso dói Isso dói Jorge Dalin, Nadia Pimentel O Kenny Bamba, DJ Callas Diretamente a que anda para o Cristo Rei Sincrovisão e cérebro na casa Taquiri, 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 taquiri Taquiri, 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 taquiri Ih, você dorme, taquiri, tchau Ih, você dorme Hahaha Hahaha Gia 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 É Soft Gia A